Fala pessoal, bom dia, muito bom dia, Luiz Cruz aqui começando mais um Morning Call do canal Moneymakers. Bom, hoje dia 5 do 10 de 2020, vamos começar aí nosso Morning Call, vamos começar aí a semana, primeira semana cheia de outubro, semana passada tivemos dois dias em outubro, agora vamos lá ter a semana completa, vamos começar a meia-semana, começar usando um bom Morning Call para a gente já começar a segunda-feira com o pé direito. Então vamos lá, agenda econômica na tela, beleza? Agenda econômica na tela, o que temos para hoje? Hoje temos chuva de PMI, tanto aqui no Brasil quanto fora, ok? O dado mais importante aí do Brasil, não que seja o mais importante para o mercado, mas sim o mais importante aí do Brasil que vai sair, para a gente ver como está a nossa economia, são os PMIs aqui, tanto composto, marketing, quanto setor de serviço, ok? Então sai 10 horas da manhã, atenção a esse horário, lembrando que é a abertura do mercado à vista, abertura das ações, então é um momento de volatilidade já e a gente vai ter uma volatilidade intensificada por conta do PMI que deve sair aí às 10 horas da manhã, beleza? 10h45, galera, temos os PMIs, tanto composto, marketing, quanto setor de serviço nos Estados Unidos, tá? Lembrando, galera, fala aqui PMI, né? Para quem não sabe o que é PMI, PMI é a temperatura, ele mede, ele é termômetro, ele mede qual que está a temperatura da economia, se a economia está aquecendo, se está esfriando, se está se esfriando, né? Perdão, acima de 50 a economia está aquecendo, tá? Abaixo de 50 está esfriando, a expectativa é que venham os dados acima de 50, porém, quanto mais acima de 50, melhor, né? Quanto mais altos, melhor. Beleza, 11 horas da manhã é o dado aqui que, na minha opinião, vai trazer a maior volatilidade do dia, que é justamente o PMI e ISM, não manufatura dos Estados Unidos, é outro tipo de PMI, é outro tipo de medida, 11 horas da manhã, beleza, galera? E acabou, são esses dados, então prestem atenção, 10h45 e 11 horas da manhã. Bom, vamos lá, bom dia, fala Diogão, bom dia, Fábio, bom dia, vamos lá que a gente já conversa aí um pouquinho sobre eleições americanas. Bom, primeiro, vamos falar aqui rapidinho das notícias, né? O Trump disse, ontem tinha saído da notícia que ele saiu do hospital, só que parece que ele não saiu, né? Ele tinha saído dirigindo um caso só para dar um oi lá e voltou, né? Mas isso já mostra que ele está bem, ele postou alguns vídeos, né? Até repostei lá no meu Twitter um vídeo dele. O cara está forte, está tranquilo, né? Não tem... Acho que está fora de perigo aí rapidamente, né? Óbvio, na minha opinião, de todos os líderes mundiais, eles pegam Boris Johnson, o próprio Bolsonaro, nenhum evoluiu para um caso grave, né? O Trump também não deve evoluir, então ele parece que ele vai sair hoje do hospital, ok? Eu tinha recebido a notícia que ele tinha saído ontem, eu não sei qual que foi a confusão, acho que ele só saiu para ver os apoiadores dele, né? Que foi um monte de gente lá para a porta do hospital, beleza? A Europa anima um pouquinho, a Europa está subindo hoje, vamos falar aí de como é que estão os mercados mundiais? Por que a Europa anima, né? Saíram alguns dados também de PMI, né? Que, ó, PMI do Reino Unido veio acima do esperado, tá? PMI da zona do euro veio acima do esperado, ok? Então, isso daí deu uma animadinha na Europa, a gente já vai falar a cotação. Bom, galera, vamos lá. Xangai continua fechada, ok? Ainda em feriado, eu acho que é no meu chinês, sei lá que porra de feriado que é esse, está durando aí mais de uma semana. Bom, Cospe, a Bolsa de Seul subiu em 32%, Sidney na Austrália, é importante a gente dar uma olhadinha no Sidney aqui, galera, que é a SX, a SX 200. Isso aqui é como se fosse o Ibovespa, tá, galera? Só que da Austrália. Vamos ver se eu consigo pegar a cotação dela aqui, ó. Vamos ver. Isso, subiu, ó, galera, subiu 2,59%, tá? Uma alta relevante. A Bolsa de Hong Kong, a Bolsa, a Hang Seng, né, que é a Bolsa de Hong Kong, subiu em 32%, Nikkei, a Bolsa de Tóquio, 1,23%. Então, a Ásia e a Oceania ali bem animadinha, tá? Europa também, Euristock sobe 0,78% nesse momento, Futs em Londres, 0,79% de alta e DAX na Alemanha, 0,81% de alta. Futuros americanos, SP500 nesse momento, 0,76% de alta, Dow Jones, 0,79% de alta, Nasdaq, 1,09% de alta e Rússia, 2.000, 1,06% de alta. S&P 500, VIX, né, que é o índice do medo, VIX, o índice do medo, cai nesse momento 2,15%. O mercado tá animando. Os commodities, galera, petróleo, tanto o Brent quanto o WTI sobem forte, tá? O Brent nesse momento sobe 4,07% e o WTI 4,27%, ou, perdão, galera, o WTI 4,53%. Petróleo bem animado, após ter queda forte na sexta, né? O que o Petróleo Brent tá fazendo aqui, né, galera? O que o Petróleo Brent tá fazendo aqui? Falhando no rompimento, né? Isso aqui é uma bela de uma armadilha aí, né? A gente teve esse movimento, tentou romper, até projetei com vocês, se não, galera, se confirmar esse rompimento, busca álcools, e agora ele tá engolfando o candle anterior, tá? Se o dia de hoje fechar assim, fechar com esse engolfo, a partir de manhã o rompimento da máxima do candle de hoje, ativa compra pro mercado retomar, tá? Porque isso aqui foi uma armadilha, o mercado rompeu pra baixo, todo mundo queria estar entrando vendido, a pessoa entrou vendendo, e agora os compradores estão fazendo os vendedores topar, beleza? Petróleo, WTI, esse aqui não chegou a perder o fundo, tá? Só ameaçou perder a média de 200, se conseguir voltar pra cima é um baita de um sinal também. Pessoal, deixa o like aí, eu vou responder a pergunta do Fábio, tá? Fábio, bom dia, Luiz. Se a esquerda ganhar as eleições americanas passaria para o mercado, pesaria para o mercado mundial e brasileiro, ou não faz muita diferença? Vamos lá, primeiro, tem que entender como é que funciona lá a política dos Estados Unidos. Lá, você tem os dois principais partidos, né, que sempre estão disputando diretamente, o pessoal ainda pergunta, ah, não tem mais partido dos Estados Unidos? Existem, existem outros partidos, porém, os dois principais, que é o republicano e o democrata, né? O republicano é um partido um pouco mais conservador, o democrata é um partido um pouco mais liberal, e quando eu digo liberal, falando nos Estados Unidos, é um partido um pouco mais à esquerda, né? Bom, vamos tentar entender a diferença quando a gente fala a esquerda norte-americana, né? Os democratas. Os democratas, galera, eles não são uma esquerda, igual aqui do Brasil, não é, por exemplo, um PSOL, né? Um PDT, um PC do B, um PT, tá? Não são esse tipo. A gente está mais ali, os democratas estão mais ali para um PSDB, talvez um novo, né? Que são os esquerdas que tomaram banho, né? Aquele comunista que tomou banho, escovou os dentes, por assim dizer. Então, não é aquela esquerda nojenta que vem aqui do Brasil e que é aqui da América do Sul, né? Ali, Argentina, Venezuela e etc. Então, o primeiro passo é entender isso. Segundo, galera, lá quem manda muito é o Congresso, né? Quem decide muito estímulo, quem decide muito, quem decide as próprias leis, né? São, é o Congresso. Então, ali você tem que prestar bastante atenção, principalmente no Senado. E o Senado é muito pouco provável que os republicanos percam o controle, tá? Então, vai ser ruim o Biden ganhar? Na minha opinião, é ruim para o mundo, tá? Na minha opinião, é ruim para o mundo porque a gente vai ter ali um peso para os mercados se os republicanos continuarem dominando o Senado, beleza? Então, na minha opinião, vai pesar no mundo? Acho que não. Acho que pesa mais a briga, né? A briga presidencial, não saber quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Isso que pesa, tá? Gera volatilidade. Agora, o Biden ganhar não acho que vai desovar o mercado. Óbvio que vai ter um estresse porque o Trump é muito focado no mercado financeiro, o Trump vê muito as cotações, tá? E o Biden não. Então, acho que pode gerar, sim, um estresse, mas não vai ser definitivo para reverter uma tendência, iniciar um bear market, etc. Pode ser que isso seja após que isso aconteça, só se ele tomar algumas decisões absurdas. Beleza? Bom, não sei se eu vou poder deixar esse morning call aí... Não sei se eu vou poder deixar esse morning call gravado, né, galera? Bom, vamos lá. S&P 500, turma. Ainda brigando nessa região, né? Não conseguiu se distanciar da média de 20 períodos. Semana passada ele tentou ganhar, tentou... Os vendedores tentaram puxar de volta para baixo, mas não conseguiram. Então, se a briga está intensa aí, precisamos ver um rompimento da máxima do seu ano passado, nos 3,400, próximo dos 3,400, tá? Precisamos ver um candlezinho bonito aí, quem sabe um candle dessa forma aqui, ó. Hoje, né? Rompendo essa regiãozinha aqui, tá? Se isso acontecer, a gente primeiro busca essa região nos 3,430, 3,450, depois top histórico, tá, turma? Então, é essa a minha opinião. Pô, Luiz, se o mercado continuar nesse lenga-lenga, enquanto ele continuar nesse lenga-lenga, você espera, né? Espera romper. Tem ali uma zona de congestão que o mercado está trabalhando aí para decidir se vai romper para cima ou romper para baixo. Certo? Queria chamar a atenção para vocês do gráfico semanal. O mercado conseguiu, né? Tinha deixado um pin bar. Aqui é importante frisar o tanto de suporte que a gente tinha, né? Primeiro, média de 20 períodos. Essa média em azul aqui é ascendente, tá? No gráfico semanal. O mercado bateu, segurou. Outra coisa. Topinhos anteriores. Tinha um topo aqui, um topo aqui. Gráfico semanal. O mercado segurou por ali. E aí, eu até comentei. Turma, se o semanal fechar acima da máxima, nesse candole preto, aqui nesse candole de rejeição da venda, a gente deve ver o mercado voltando para as máximas. E, na minha opinião, é isso que acontece, que está querendo acontecer. Precisa confirmar a romper na máxima de semana passada, né? Que eu já mostrei no gráfico diário. Mas a minha expectativa é que o mercado retorne aos topos históricos, né? O mercado vem, retorna na média, porrada para cima, retorna na média. A minha expectativa é de uma porrada para cima. Beleza? Legal, vamos dar uma olhada no gráfico de uma hora, rapidamente, né? O mercado fez uma regressão à média. Deve vir para romper o topo e buscar as máximas da semana passada, que é onde a gente vai encontrar a maior briga, né? Legal. DAX da Alemanha voltou para aquela região de briga, né? De consolidação aqui, que ele não conseguiu romper. Mas é interessante notar que isso aqui, galera, pode ser em um time frame menor, né? Provavelmente 60 minutos, um pivôzão de alta, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico de 60 minutos? Uma hora. Olha lá. Galera, dito e feito, nós temos fundo, topo, fundo mais alto. Vamos romper esse topo aqui. O mercado dispara, ativa um pivô de alta e deve disparar. Lembrando que DAX é importante ser olhada, porque, principalmente, a economia da Europa, né? A Alemanha. EWZ, turma, nosso querido IBOV negociado em dólar. Não foi legal o que ele fez na sexta, né? Ele ameaçou uma alta, tocou no antigo suporte, sentiu resistência e corrigiu. Lembrando, ainda estamos em uma região de muito suporte aqui, que é a linha de retorno desse canalzinho de baixa, né? Que ele se encontra. Já teve três toques na LTB. E ele está nessa linha de retorno aqui do canalzinho. Outra coisa é que ele está na retração de 50% de todo esse movimento de alta. A expectativa é que o mercado volte a subir. Se perder essa região de suporte, turma, vocês já sabem, né? Rumo ao 61,8, que é 25,75 dólares. Beleza? Vamos dar uma olhada no DXY. O DXY eu falei para vocês que está no momento decisivo, né? Se conseguir perder essa média de 20, perder essa LTAzinha, a gente vai ter uma retomada na internet de baixa. Se virar o pacote de estímulos que estão esperando aí, os Estados Unidos estão na cara do gol para aprovar mais um pacote de estímulos que deve girar em torno de 1,5 a 2 trilhões de dólares. Esse pacote de estímulos enfraquece o dólar, tá, turma? Enfraquece a moeda americana. Por quê? É dólar sendo impresso, praticamente. Isso aí faz a moeda enfraquecer. Show! Show de bola, né? Ouro, regressão na média. Acredito numa porrada para baixo aí no ouro, né? Já que a gente tem esse movimento aqui. O mercado fez um fundo, segurou, consolidou um pouquinho, tomou partido para cair, segurou no fundo. Agora voltou na média. A minha expectativa é que venha para a média de 200 períodos. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui a cotação do EWZ no pré-market rapidamente para a gente ter uma ideia de como é que deve abrir os nossos futuros daqui a pouco, né? Daqui 44 minutos. Bom, vamos lá. Cadê o EWZ? Cadê o EWZ aqui? Achei. Bom, turma. EWZ no pré-market sobe 0,52, né? Então, estamos acompanhando a bolsa americana. E vamos abrir aí em uma alta moderada, tá? Bem próximo do 0,0. Vamos para o IBOV. Aí eu chamo vocês, né? Convido vocês a assistirem ao estudo semanal. O link está aí no chat. Tá? Vamos dar uma olhada no IBOV. Por que assistir o estudo semanal? Porque lá eu dou um estudo mais completo aí dos índices, né? Tá do IBOV, setor financeiro, setor de materiais básicos, e pra vovó, tá? Então, galera, IBOV briga aí no alvo de 61,8. O primeiro alvo... Galera, deixa o like aí, vai. Não machuca o dedo, não. Não machuca o dedo, não. Deixa o like. Bom, então temos um pivô de baixa. Alvo de 61,8, 94 mil e 100. 94 mil. Tá? E o mercado travou por aqui. Se perder essa mínima, tá? Se perder essa mínima, ele busca 91,400, que é o alvo de 100% do pivô. Beleza? Onde que eu vejo esperança no IBOV pra cima, né? O pessoal deve... Olha e fala, gente, onde que vai parar de cair? Eu gostaria só de ter uma atenção de vocês, que a tendência é de alta, né, turma? Se eu olhar o semanal aqui, ó. Tendência ainda é de alta. Isso aqui é um fundo mais alto que o mercado tá buscando fazer. Onde ele vai fazer esse fundo? Ninguém sabe. Tá? Mas já que é uma tendência de alta, onde que fica a esperança, né? Onde que... Fala assim, gente, vamos retomar a tendência de alta? Só se o mercado ganhar força a partir daqui pra vir romper a SLTB. Enquanto isso, galera, é muito difícil você ficar pensando em compra, tá? Eu mesmo fico bem ressabiado. Bom, 60 minutos, galera. 60 minutos. O mercado tá... Fez aí três fundinhos ascendentes aqui no IBOV, né? Só que ainda continua dentro de uma região esquisita, tá? Por que região esquisita? A gente tem esses antigos fundinhos aqui, que agora serviram como resistência. Então, temos uma zona de pressão. Essa região está ali entre 95.900 e 95.650. Então, 250 pontinhos de zona de pressão servindo como resistência. E aqui embaixo, galera, a gente faz aí alguns fundinhos próximos, né? Levemente ascendentes, mas muito próximos. Então, o mercado tá numa consolidação, você pode dizer, aqui pelos 60 minutos, tá? Tá difícil de superar o mercado. Bom, o IFR segue ascendente, né? Segue fazendo uma puta divergência. Puta divergência de alta. O preço caiu desse fundo pra esse fundo aqui, tá? Então, desse fundo pra esse fundo, o mercado derreteu. Enquanto o IFR subiu, tá? E detalhe, região de sobrevenda, né? Então, a puta é de uma divergência. O mercado precisa de um respiro. Talvez pra buscar SLTB, tá, galera? A gente tem aqui, ó, um, dois, três, quatro toques na SLTB. O mercado precisa desse respiro, mas os vendedores não dão paz, galera. O mercado tenta respirar, os vendedores não deixam, tá? Bom, e aqui a gente já tem também o MEC de cruzado, com exaustão de venda e etc. Beleza? Por enquanto, galera, é esperar, esperar, esperar. Porque tá ruim de se operar, tanto na venda quanto na compra. Petrobras, frisei bastante ontem no estudo semanal, que tá chegando numa região importantíssima, que, na minha opinião, é uma região de muito suporte. É uma região que me interessa, a Petrobras. Primeiro, nós temos esse guepão. Aí temos um topo, outro topo, outro topo, outro fundo. E agora o mercado voltou. E além disso, galera, temos um pivô de baixo aqui, cujo alvo de 161,8 tá nessa região. E também temos de toda essa pernada de alta, a retração de 38,2. Então, ali é, retração de 38,2, alvo de 61,8 e zona de pressão. Tá? Então, turma, pra mim, essa região é entre 18,90 e 18,70. É uma região muito importante pra Petrobras. Eu vou ficar esperto. Talvez a gente tenha uma correção importante na Petrobras de ser feita nessa queda. Novamente, frisando, né? O papel caiu 20% aí nos últimos dias, aí depois que fez o último topo. Então, é um absurdo o tamanho da queda. Pra mim, Petro, tá chegando o momento aí de começar a voltar a comprar ela pra mim, né? Não dou call, não dou recomendação. Eu falo o que eu vou fazer pra mim. Certo? Vale, galera. Vale pelo contrário. Na minha opinião, tá tendo uma rotação de setores. Vocês assistam o estudo semanal de ontem pra vocês entenderem melhor isso. Pra mim, vale, tem aqui. Está dentro de uma consolidação. Porém, o OBV já perdeu o último fundo. Tá? Esse fundo aqui. O OBV já perdeu esse fundinho aqui. Tá? E isso me indica que a gente está tendo uma distribuição nos preços. E que esse movimento pode ser um pivôzinho de baixo pra voltar pra essa região dos 53 reais. Então, a minha opinião é vale dar uma respirada mais pra baixo aí, junto com o setor de materiais básicos inteiro, que eu também vejo essa possibilidade. Bom, Itaú segue dentro de uma cunha, né? Em alvo, brigando em alvo de 100%, brigando em linha central do retângulo que ele tinha aqui, tá? O Itaú tem algumas possibilidades, né? Duas possibilidades principais. Se perder a mínima do ano passado, perdeu o alvo, ele busca os 20 reais e 30 centavos. Se romper essa cunha descendente, é pra gente fazer um pullback grande até a média de 200 perigos. Tá? Então, na minha opinião, é isso. Eu acredito mais na segunda hipótese, uma vez que o OBV está com uma bela divergência, né? O preço caiu, fez fundos descendentes gigantescos, né? Daqui pra cá, o mercado caiu forte, enquanto o OBV não conseguiu perder seu fundo, mostrando a acumulação, né? E lembrando que cunha descendente, tá? Cunha descendente é um padrão de alta. Legal? Bradesco, bem a mesma coisa, né? Diferença que o OBV não está mostrando a acumulação, tá? Porém, o Bradesco também segura aqui numa retração importante, 61.8. Se ganhar força, conseguir ganhar a média de 20 períodos, ele deve vir fazer um pullback. Primeiro, nesses topinhos aqui, 22, 22,50. Depois, 24 reais, que são as máximas dele e a média de 200 períodos. Fechado? Bom, de ações é isso, né, galera? Agora vamos conversar um pouquinho do índice. O índice eu jogo ele nos 60 minutos e vejo a consolidação também, assim como o OBV, né? Então, isso aqui você pode marcar como uma região de resistência. Pegar a máxima aqui, próximo da máxima de sexta. Por quê? O que a gente tem aí, né? O que tem de importante? Vamos lá, galera. Vamos lá. Tínhamos esse fundinho, tá? Temos esses topinhos, temos esse topo, temos esse topo, temos esse topo, e temos esse topo de sexto. Outra coisa que temos aí de importante é justamente a retração de 50% de todo esse movimento. Foi a máxima de sexta-feira, né? Expectativa de continuidade baixa. Porém, o mercado não conseguiu perder o último fundo. O mercado não conseguiu perder o último fundo aí. Então, por enquanto, se temos uma forte resistência e se temos um forte suporte, estamos em uma consolidação, tá? Então, nada a ser feito a princípio aqui dentro, tá? Bom, o que me chama a atenção nessa consolidação? O respeito que o mercado está tendo com a linha central, tá? Se você pega essa consolidaçãozinha que a gente está trabalhando, né? Desses topinhos com esses fundinhos, a linha central serviu como suporte várias vezes e como resistência várias vezes, tá? Toda vez que o mercado testa ela de cima para baixo, o mercado entende ela como suporte. Toda vez que testa ela de baixo para cima, o mercado entende ela como resistência. Então, presta atenção nesse nível, galera. Presta atenção nesse nível de preço. A gente está falando aí da região ali, mais ou menos, tá? 94.300, 94.400. Presta atenção nesse nível de preço que o mercado está entendendo ele como uma região muito importante. Legal. O que a gente tem para hoje, né? Já que o mercado deve abrir com uma altinha, bom, a gente deve sentir essa região dos 94.400, 94.300 como resistência. Deixa o mercado for lá. Beleza, ali é o primeiro ponto. Outra coisa. Pô, sexta-feira o mercado só caiu, né? Ele abriu, fez máxima e só derreteu. O que a gente pode fazer aqui? Pega a retração da mínima com a máxima e trabalha com ela. Então, 94.230, 94.580, 94.900 são retrações para o movimento de queda de sexta-feira que vão servir como resistências. Beleza? É isso. Luiz, se o mercado derreter, né? Se o mercado perder, eu acho melhor vocês trabalharem com o pivô intradiário, tá? Então, ele precisa formar um pivô de baixo para a gente trabalhar porque não tem muita coisa para a gente entender, né? A gente deveria olhar para os 60 minutos e acreditar numa queda até aqui, ó. Perdão, galera. Tem um alvo aqui, né? 92.175. Então, se perder a mínima, a gente tem mais ou menos 1.000 pontos para cair. Depois, 89.940. Perfeito? O dólar. Ontem eu dei algumas dicas porque eu acho que esse movimento do dólar é um falso rompimento. Se for um falso rompimento, o dólar deve corrigir mais forte durante a semana. Porém, vamos olhar o que temos para hoje, né? O que temos de importante para hoje. Na sexta-feira, o mercado corrigiu exatamente 61.8 da pernada de alta de quinta, tá? Então, corrigiu perfeitamente e depois disso subiu 76 pontos. Legal. Já que isso aconteceu, galera, a gente pode projetar esse movimento, né? Então, pega da mínima de quinta com a máxima de quinta e projeta para cima. Vamos fazer isso? Vamos colocar destaque aqui? Primeiro alvo, Alvo de 61.8 Alvo de 61.8 Alvo de 100% Colocar todos em azul E alvo de 161.8 Todos em azul Beleza. Vamos lá? 5724 5759 É o alvo de 100% E 5815 É o alvo de 161.8 Isso se o dólar se estressar forte. Lembrando Lembrando Que nos 60 minutos A gente tem um pivô de alta Já antigo, né? Que o mercado respeitou Então, esse pivô aqui, ó Fundo, topo, fundo mais alto Rompeu Primeiro alvo estava aqui O mercado segurou Olha quantas vezes o mercado segurou Nesse alvo, galera Então, esse pivô Está sendo respeitado Se o mercado conseguir ganhar força Foi embora, né? A gente tem alvo aqui, ó 5768 Que é o próximo alvo Desse pivôzinho Que a gente está trabalhando Beleza? Luiz Show Então, entendemos Os alvos para cima E se o mercado Volta a cair? E se o mercado Volta a cair? Por quê? Está tudo bonitinho hoje O índice deve abrir para cima O dólar pode abrir para baixo Galera Essa região De antigas resistências aqui Tá? Que varia entre 5669 E 5675 Aqui Essa região serve como suporte agora Outra coisa que podemos brincar É com uma possibilidade aqui De uma LTA Pegar a mínima de quinta, né? E esse fundinho na sexta Quem sabe temos uma LTA Eu acho que dá até para colocar um canal Tá? Temos uma possibilidade de LTA Luiz Por que não é uma LTA, né? Ainda? O que falta para isso ser uma LTA? Falta A gente ter o terceiro toque, né? Essa LTA não foi confirmada Ainda Vamos ver Se a linha central Faz Peguei a linha de retorno Com dois toques aqui A linha central até serviu Como suporte resistente Isso tem um canal até plausível Para a gente pensar Ok? Então Presta atenção com essa LTA Eu vou colocar em azul Para eu não Confundir depois Legal Então Temos um canalzinho de altos O mercado corrigido É nele E outra coisa, né? Turma O mercado abriu caindo O que você vai fazer com esse Fibonacci Que eu peguei da mínima De quinta Com a máxima de quinta? Sobe ele para a máxima de sexta Pega daqui Trabalha com as retrações 5,6 5,1 5,6 3,7 5,6 5,6 2,3 Ok? Se o mercado abriu caindo Vocês puxam esse Fibonacci Ali Perfeito? Bom, turma Acho que é isso Então Vejo vocês Hoje Hoje eu vou Iniciar uma série nova Aqui no canal Todo dia Após Não após o fechamento Mas ali pelas 4, meia 5 horas Eu vou entrar ao vivo No YouTube Explicar o que aconteceu De importante no dia Quais foram os principais movimentos Explicar as nossas entradas Na sala Então as entradas Que a sala fez E vou também Dar alguma aula De análise técnica Vai ser Uma aula Junto com explicação Por que a gente entrou O que a gente viu O que a gente não viu Certo? O que a gente acertou O que a gente errou Então Espero todos vocês Hoje Mais no final do dia Beleza? Então é isso Vejo vocês Hoje à tarde Tamo junto Um abraço E valeu Tchau 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 Tchau